O futuro já passou. É tempo de morrer pro velho eu, virar a chave, de renascer pra uma nova época e encarnar a sobriedade. É tempo de curar a interior criança, de integrar os opostos e assim reequilibrar a balança. É tempo de mergulhar pra dentro pra se ver de fora, pois a vida mora em cada agora. É tempo de sonhar acordado, se religar e botar a fé no sol. De fechar ciclos, abrir o peito e apontar as nossas flechas para o sol.